Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Tronfall no nosso segundo episódio, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, antes de mais nada lembrar a todos que membros prata ou superior produzem, é, produzem não, tem acesso antecipado aos vídeos, né, acesso antecipado não é acesso exclusivo, e vamos embora, certo? Entra aqui, vamos lá, vamos jogar isso aqui a primeira vez, não tem pontuação, não tem classificação de amigo, bora jogar, aí ó, que interessante, aí eu posso escolher aqui no início quais são os bônus que eu quero pra essa batalha, lembra que eu liberei alguns bônus lá atrás, então ó, o arco longo eu usei na anterior, então vamos usar a lança pra ver como é que ela se comporta, né, então no passivo eu vou ter um ataque corpo a corpo rápido, então não vai ter mais aquela carga entre os ataques. Aí os benefícios aqui, ó, o centro do seu castelo produz ouro e essa renda aumenta toda vez que você o aprimora, né, então esse aqui é uma melhoria econômica e essa daqui das torres arcanas é uma melhoria de ataque, né, vamos pegar da torre, tá, e aqui embaixo os mutadores seriam dificultadores, né, uma coisa que aumenta o seu score final, tá, então aqui ó, é, desafio deus tartaruga, inimigo tem muito mais vida, mas você ganha 20% a mais de ponto XP se vencer, tem que vencer. Esse segundo aqui, desafio deus tigre, inimigos causam muito mais dano, mas você ganha 20% a mais de pontos XP se vencer, e desafio deus serpente, inimigos soltam menos ouro, mas você ganha 20% a mais de pontos XP ao vencer, então são todos aqui, vai me dar mais 20% de XP, mas eu não sei se dá pra vencer, tá, colocando isso aqui, acho que você pode colocar os 3, eu acho, dá pra pôr os 3, ó, ah, então tem isso, ó, interessante, hein, vai dificultando cada vez mais, então vamos colocar só um, vamos colocar só o tartaruga pra ver qual é que é, tá, e aí vai melhorando conforme você vai pondo e vai multiplicando, ó, em vez de dar mais 40%, dá mais 44%, e aqui ao invés de dar mais, é, 60%, né, que seria os 3 juntos, dá mais 73% de XP, então tem uma maneira aí, realmente, de você multiplicar muito, né, o seu, é, os seus multiplicadores finais, é, bem parecido com vários jogos, qual que seria, acho que o Day are Billions, né, o Day are Billions tinha esse tipo de modificador, né, que aumentava no final a sua pontuação, vamos colocar o tartaruga, porque eu acho que não dá pra passar colocando os 3, e tem algumas missões aqui, ó, conquiste uma vitória, né, que é só terminar, alcança uma pontuação de 5 mil, conquiste uma vitória sem o arco, que seria o que eu tô fazendo agora, né, conquiste uma vitória com a tartaruga, vitória com a serpente, e a vitória com a tartaruga e o urso, tigre, urso, e o tigre, tá, por enquanto vamos só com a tartaruga, né, mais pra frente a gente vai liberando mais coisas e, e vai vendo se dá pra melhorar, não sei nem se dá pra passar com a tartaruga, tá, não sei nem se dá pra passar com ela, é, bora, vamo lá, nunca joguei, tá, primeira vez que eu tô aqui, vamo lá, comecei com 8 moedas, o meu primeiro ataque vão ser 3 caras que vão vir daqui, o que mais, parece que tem vários locais onde vai vir ataque, vem daqui também, e aqui, parece que vem daqui também, acho que daqui não vem, né, tem um rio aqui, mas não dá pra passar, deixa eu ver, é, não dá pra passar, acho que daqui de baixo, então tem 3 locais que vem ataque agora, não é mais só um, vamo lá, vamo lá, vamo começar fazendo castelo, que é obrigatório, né, custa 3 de moeda, certo, aí o próximo upgrade é 5, vamo fazer casas, né, melhorar a economia, então, uma casa aqui, e uma casa aqui, basicão, né, certo, vamo lá, chama o Wave, vamo ver como é que é esse meu ataque de espada, ô, louco, realmente é clicando, ó, cada clique é uma espadada, e os caras vêm, é meio fraco, né, parece que o arco é mais forte, mas deve ter algumas coisas que vão dar upgrade depois, Ah, tem tipo um ataque carregado, entendi, se você segurar o botão, parece que tem um ataque carregado, beleza, 6, 8, vou melhorar a economia, tá, então vai vir mais 8 inimigos lá de cima, e aqui de baixo, aparentemente, nada, é, dá pra ver de longe, eu não precisei até lá, não, o jogo mostra pra mim de onde vai, vai vir 8 inimigos de lá, acho que dá pra segurar 8, segurei 3, vou melhorar a economia aqui, ó, Mais uma casa, mais uma casa, e mais uma casa, o que mais? Dá pra pôr mais casa? Não, mas eu acho que dá pra dar upgrade na casa, e o moinho, quanto custa o moinho? Custa 3, né, custa 3, ué, por que que não dá pra dar upgrade na casa? Ah, tem o castelo, tem que tá nível 2, eu acho, é isso mesmo, acho que só dá pra dar nível 2 nas coisas, entendi, entendi, será que o moinho era só o melhor de economia? Porque aí eu gastaria, é, 1, 2, 3, aí 4, 5, ele me retornaria 3 moedas, eu coloquei 3 casas, me retorna, acho que deu na mesma, né, não sei, mano, não sei ainda como funciona isso no jogo, mas aparentemente daria na mesma Vamos lá, segura o espaço, vamos pra treta Ah, entendi Eu posso sim, só segurar o botão, e aí ele vai dando ataque, e aí quando carrega tudo, eu dou aquele ataque poderoso Aqui gente, aqui, aqui, eu tô aqui, ó Tá lá, ó Se trouxer eles pra cá, vem aqui Vem aqui, sai daí Ô, minha vida Aí ele vem atrás de mim Cala lá, eu posso ir enganando eles, ó Ah, entendi, faz, 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 faz sentido Toda vez que eles chegam perto, parece que o ataque é automático É, o ataque é automático Não precisa segurar o botão, nem nada Cala lá, tranquilão Entendi, entendi, tô começando a entender 2, 4, 5 12 total de moeda Reino protegido E aí já vai vir inimigo ali que eu nunca vi Acho que é voador, né Pelo visto é voador Será que eu consigo bater com ataque básico em bicho voador? Eu acho melhor eu dar uma investida nas torres já, viu Quanto custa? 3 Eu consigo colocar 2 torres Pera aí, aqui é 7, né Sobra 5 Aí eu não consigo colocar 2 torres se eu der o upgrade aqui Mas minhas torres são mais fortes Tá, vamos fazer as torres? Pelo menos 2 Porque vai vir 8 inimigos embaixo e 2 em cima E eu não sei como é que isso vai me afetar E aí eu melhoro agora a economia colocando Moinho É... Tá, vamos pôr Pra atualizar economicamente Se eu colocar aqui, sobra uma moeda Então acho que é melhor que fazer 2 moinhos Aí Porque não sobraria uma moeda Gastei o dinheiro Acho que é melhor Sempre gastar tudo, tá Acho que é melhor ficar sempre com 0 de dinheiro Não sei se mais pra frente isso muda Mas aparentemente Parece que sim Vamos lá, vamos chamar os caras Esse bicho que voa Acho que as torres seguram, né Espero que sim Vamos lá É pau Aí, ó Tô aquela enganada dos bichos Fico girando aqui, ó O ruim é que eles mudam o agro automaticamente Olha lá o bichinho que voa Ah, um já morreu Boa Ah, maldito Vem cá Come Mata, mata, mata Aí Ai, minha torre Seguro, botão Sai daí Má, destruíram Será que eu perco dinheiro pra construir de volta? Ou será que eu perco score por perder construções? Isso a gente vai descobrir logo mais Ó, foi reconstruído aqui Reino protegido 81% Muda o bônus Muda o bônus, sim Tá, beleza Deixa eu dar um upgrade aqui No meu castelo Aí eu posso dar mais upgrades Essa aqui é pra melhorar as casas do automático, né Assim Eita pomba Dá pra ir pra 20 moedas agora Tá O que eu poderia aumentar? Eu tenho 5 É... Vamos colocar mais Bom, como as casas vão evoluir automaticamente Hum, será que já é interessante um quartel? Custa 4 O que mais que eu posso... Nossa, aí o tanto de coisa que eu posso fazer agora no nível 2 Hum, interessante, hein? Dá pra fazer 2 quartéis, ó Mais uma casa lá em cima Mais uma casa aqui agora E dá pra melhorar os moinhos E colocar mais torres Vai vir 8 arqueiros lá de cima 8 arqueiros daqui E 8 arqueiros daqui Vai ser tudo arqueiro Então eu acho que é interessante Já dar uma trabalhada aqui, ó Vamos dar um upgrade aqui E aí... Ai, caramba, é arqueiro Não posso cancelar? Ah, posso Apertar o ESC e cancela Aqui, ó Ah, aqui, ó É isso que eu queria Os cavaleiros que são fortes contra arquearia Vamos chamar eles aqui Chama aqui E chama aqui E aí vamos colocar Eles... Onde eu ponho? Colocar eles aqui, né? E eles já seguram esses arqueiros E esses outros que vão vir Eu acho que minha torre segura Deixa eu gastar esse 1 ponto aqui, ó Assim Acabou meu dinheiro Não tem mais que ser feito Vambora Vamos ver o que que dá Cadê os arqueiros? Não vem aqui? Aqui, ó Aí, boa Aí são... Ah, minhas torres arregaçam eles, ó Minha espada é meio fraca, né? Essa espadada aqui carregada Me parece que ela é boa Quando o Pistão tudo junto Um em cima do outro, ó Eu posso empurrar eles pra cima Um do outro E aí depois eu dou tipo um ataque carregado Vai pra lá, bicho feio Estão mirando em mim Tá lá, ó Eu dou um ataque carregado E eu recupero vida Ó, meus bichinhos seguraram Ali em cima mesmo, hein? Ih, morreu um Ah, ele volta pra cá Rendo protegido 100% Então perder tropas Aparentemente não tem problema Ao que tudo indica Vai vir 13 disso aqui Que eu não faço a mínima ideia 15 Disso aqui que eu não faço a mínima ideia Do que que é? Ganhei 16 moedas Eu acho que é bom Eu dar mais uma investida Na economia, né? Como vai vir 15 lá de baixo Eu levo esses caras pra lá Ou eu já mando aqui As 8 moedas aqui, ó Bimba E aí eu construo mais casas Mais uma Duas Três Sobrou duas moedas Vou fazer mais Melhorar o moinho E aí eu ganho mais moedas Do Aqui E aqui Aí eu vou melhorando Minha economia Certo? Olha lá Estrategia Chama esses aqui Então vocês já viram Que já mudou o tempo Em relação ao primeiro episódio, né? A coisa já começa a ficar mais Deixa eu puxar esses caras pra cá Bora, gente Vou conseguir ir até onde? Consegui até aqui, ó Então vamos segurar o Control aqui Vou botar os bichinhos aqui Vamos deixar eles chegarem Que aí eu chamo a próxima Eu não sei como é que eles vão se comportar Contra esses bichos Eu não sei se esse bicho voa Não sei que diabo é esse aqui Vamos descobrir quando chamar Se vier o GG Não me culpem Dá pra pôr o torre aqui, ó Eu acho que depois vai dar pra pôr o portão aqui Provavelmente Vamos lá Vamos chamar Bora Toma Ah, é bicho rápido É bicho rápido É bicho rápido Socorro Devia ter pego os lanceiros Droga Dá pra trocar? Chama, chama, chama Corre, corre, corre Estou indo no meu castelo Fui trollado Ah, mano Perdi Porra, tá vendo o que dá Não conhecer a tela? Isso O que eu ganhei aqui? 1964 Novo record Upgrade Ganhei mais uma evolução Armadura pesada Você tem uma quantidade insana de vida Mas fica um pouco mais lento à noite Tá O que mais? Só isso Só deu pra ganhar isso Vamos tentar novamente Claro, né? Tentar novamente Vambora Ih, acho que eu devia ter escolhido essa armadura, né? Vamos lá Segunda tentativa Cinco pontos aqui Duas casinhas Putz, acho que era melhor o moinho, né? Que aí não sobra uma moeda Aí, moinho Ah, vacilei Peraí Se eu colocar o moinho e fizer essa atualização Eu ganho mais dinheiro, eu acho Peraí Desistir Desistir Sim Peraí Calma, calma Foi derrota Calma Foi uma retirada estratégica Tentar novamente Vamos lá Como eu disse, é um jogo de estratégia também, né? Não é só loucura Aqui, ó A minha ideia é essa aqui, ó Se eu colocar o moinho Aí, cada atualização a mais Eu ganho mais um de renda Então, acho que o moinho é melhor primeiro, né? Porque aqui só o moinho já vai me dar mais um Certo? E aí, ó Um E dois Então, se minha conta estiver certa Vai me dar aqui Três Quatro Cinco de moeda É isso? Vamos ver Chamar aqui Chama O meu arco é mais forte, tá? Mas eu tenho uma conquista Que é relacionada Exatamente a isso Volta aqui Eu tenho uma conquista Que é passar essa tela usando a espada Não é uma conquista É uma missão, né? Aí eu uso minha skill aqui, ó E recupero vida Vamos ver se deu certo Não, só subiu três moedas É pra cada atualização do moinho? Mas de qualquer maneira Deu melhor, né? Porque se eu fizesse duas casas Eu conseguiria duas moedas É, então deu melhor fazer o moinho Deu melhor fazer o moinho Com certeza Agora sim eu faço as casas, ó Quanto custa pra... Hum, se eu fizer esse upgrade aqui Mas aí eu já não ganho dinheiro da próxima, né? O que seria melhor? Se eu fizer esse upgrade sobra uma moeda Com uma moeda eu não faço nada Então é melhor pôr as casas Uma Duas Três Quatro E chama a próxima Tô pegando o esquema, hein? Aqui, ó Tá vendo por que eu tô ficando parada aqui Perto dos caras aqui, ó Porque Se a minha vida ficar muito baixa Eu posso usar minha skill E eu recupero toda a vida de volta Olha lá, ó Se eu usar minha skill Abaixo de 70% Eita pomba Ah tá, meu Se eu usar essa skill aqui Abaixo de 70% Eu De 20% da vida Na verdade, né? Eu recupero mais Eu recupero mais Olha lá, ó Tá vendo? Dá pra fazer valer aí As skills, ó Não precisa Ficar com medo, não Tem uma vida ali, né? Pra gastar Aí, ó Aí eu vou perdendo vida aqui Quando minha vida ficar muito baixa Eu lanço o ataque GG Nice Muito bom, hein? Interessante Interessante Isso Moeda pra mim Manda moeda Tá, aí vai vir os bichos voadores lá E aqui embaixo vai vir mais oito Desses caras chatos aí Né? Então é hora das torres, né? As torres seguram os bichos voadores Então vamos pôr aqui Uma torre Acho que uma torre só dá aqui, né? Porque aí eu invisto um pouco mais Na economia Eu sei que o moinho vale mais a pena Do que as casas E o moinho dá número ímpar, né? Dá cinco Nove moedas Vou melhorar a economia Aqui, ó Dá pra pôr mais uma casa aqui Aqui não dá ainda, né? Precisa do upgrade Tá, de casa Eu já não consigo fazer mais nada Mas eu consigo fazer mais Dois moinhos E uma É isso Dois moinhos E uma fazenda Já mudou já O que eu fiz da outra vez, né? Já tá diferente Aí, ó Ficou com zero agora Certo? Eu acho que isso aqui Segura os bichos voadores E eu seguro os que vêm por aqui por baixo Então chama Volta aqui Nossa, esses são fortes Aí, ó Passo pelo meio deles Uso minha skill Esse bicho desgraçado Olha que maldito Caramba, ele passou direto Ataca de longe isso aí Vem aqui pra perto de mim Vem aqui pra perto de mim Aí, beleza Agora eu chego Ixi, destrói a fazenda em uma só Não sei se é uma boa ideia, não Caramba, ele se destruiu rapidão Usa minha skill Essa skill é boa, viu? Essa skill é interessante É, mas eu não vou ganhar o dinheiro Das fazendas que eu coloquei É verdade Tá vendo? Ficou um xzinho ali em cima Não me deu lucro Não entendi esse xzinho O que que acontece O que que vale isso aqui Eu acho que é só pra avisar Que não me deu lucro, né? E aí agora tem 13 moedas Vai virar arqueiros E aí seria o momento De eu pôr o quartel de novo E aí pôr o quartel Ih, eu acho que eu não vou ter dinheiro agora Eu fui melhor na primeira tentativa É, aqui é pras casas Melhorarem automaticamente Pro nível 2 Sobrou 6 Aí eu posso fazer o quartel Dessa vez Será que é melhor pôr os lanceiros? Porque eles me ajudam a segurar Aqueles caras lá que passaram correndo Tá, vamos fazer isso aqui Vou fazer com o lanceiro agora E botar aqui mais Mais duas fazendinhas Aqui E aqui Certo? Vamos ver se vai dar bom isso aqui Deixa eu pegar os lanceiros Vem pra cá Vem pra cá Correr lá pra cima Colocar aqui Beleza E chamar, né? Chama Eu tava com mais defesa Na outra tentativa Pode não Pode não Aê, boa Nossa, eles vão pra cima mesmo Das estruturas Sem dó Deixa eu gastar meu skill aqui É, não foi uma boa ideia não Jogar Colocar os lanceiros lá pra cima Porque agora eles vão mirar tudo em mim Ih, eles não aguentaram Lá em cima Ih, deu ruim Deu ruim, Marcelo Deu ruim, deu ruim Deu ruim, Zassa Deixa eu usar minha skill aqui Nossa, mas deu muito ruim É, galera Acho que eu mandei mal Nessa segunda tentativa Eu fui melhor na primeira Por incrível que pareça Eu vou conseguir passar Provavelmente, né? Mas meus lanceiros tomaram Um couro lá em cima Aí, boa E eu ainda coloquei Bossa no final disso aqui Então vocês imaginam O estrago que ia ser Aí Show Me dá aí as moedas Obrigado Eu tô perdendo Economia daqui, ó Colocar os moinhos na frente Não foi uma boa ideia E aí agora vai vir Aqueles 15 ali embaixo Então Vamos Não Aqui, pô Dá upgrade no quartel Aí vários lanceiros agora Vamos ver como é que eles se comportam Contra esses bichos rápidos aí Vamos ver Se dá bom Traz pra cá Colocar eles aqui, ó Assim Certo? Aí sobrou 9 moedas O ideal era eu investir Em mais torres, né? Aqui, ó Essa torre aqui Ia me ajudar E aí eu posso dar um upgrade nela E construir mais uma fazendinha ali Aí dessa forma Vamos ver se assim funciona Tá, vamos lá Se eu conseguir passar daqui, né? É verdade Ele diminui muito A velocidade dos bichos, ó Olha isso Os lanceiros são realmente Diferenciados pra esses bichos aqui É, mas aí eles deixam passar, né? Os bichos vêm pra cá Mas agora eu vou conseguir segurar tranquilo, né? Aí, ó É É, realmente, é Outra pegada dos lanceiros Pra esses bichos rápidos Tem que conhecer o jogo, né? Não tem jeito Não dá pra ir na loucura, não 17 moedas Com 17 moedas O que eu posso fazer nessa torre? Nada Ah, tem que aumentar o nível do castelo, né? É Vamos pôr mais torres, então? Porque as torres estão indo bem Melhorar as torres Vai vir Daqui de baixo, ó Onde eu posso pôr mais torres Vai vir 20 de cada Com arqueiros Eu posso mudar? Acho que eu não posso mudar Mostra aqui os equipamentos É, eu não posso Não dá pra desconstruir as coisas, não, viu? Tem que se virar com suas escolhas Vamos fazer mais casas, então Pra aumentar a minha economia Cada uma vai tomar um upgrade automático Dá pra fazer mais uma casa aqui Acho que eu vou fazer essa arquearia aqui, ó Aí tem dois tipos Os arcos longos têm um alcance muito grande Mas são bastante frágeis Ótima escolha se você conseguir mantê-los a uma distância segura Arqueiros com besta têm um alcance baixo Mas causam alto dano Eles são protegidos contra ataques à distância Dando bônus contra unidades à distância Menos eficaz contra unidades voadoras Ali vai vir 20 de cada Ali o pau vai torar, hein? Vamos de besteiro que eu deixo eles atrás Aí eu vou montar a minha defesa aqui agora Sobrou uma moeda? Putz, que vacilem Tem nada que eu possa gastar uma moeda Seria... É, sobrou uma moeda Vacilo, vacilo, vacilo O ideal é que não sobre, né? Tem que ser estratégico aí na hora de montar Trazer eles pra cá Vocês Vem pra cá Vem pra cá Dá pra trazer todo mundo junto? Ah, ele pega bem distante Ó, pra que eles ficaram lá, ó Porque eles ficaram fora do range, ó Tem que deixar eles chegarem mais perto, ó E aí eu consigo puxar todo mundo Eu não sei se foi uma boia... Ah, eles são lentos, beleza Aí eu vou colocar esses caras na linha de frente aqui Certo? E vocês... E vocês... Vem pra cá Vocês ficam aqui atrás Na contenção Deu bom? Beleza Vamos ver como é que isso aqui vai sair Arqueiros atrás, né? Sempre Ah, minha torre ali Vai ajudar Pô, eles não atacam Eles atacam Tem que ser mais perto ainda Aí, boa Ah, é que os arqueiros estão ficando parados ali, ó Deixa eu ir neles aqui, ó Pera aí Deixa eu trazer todo mundo pra cá Aí, boa Eita O pau torou mesmo Sai Demônios Nossa, esses arqueiros aqui estão dando trabalho demais Pera aí que eu vou usar minha skill Pera aí Deixa eu abaixar mais a vida Tá, tá dando pra segurar Acho melhor usar já, né? Aí, boa Eles estão mirando em outras coisas E aí eu tô ficando líquido pra bater neles, ó Aí, agora eles miraram em mim, ó Mas se eu tomar uma talagada de flecha aqui Eu acho que eu vou pro saco, viu? Acho que eu não aguento essa saraivada, não Aí, ó Usa skill O interessante é que os bichos começam a voltar automático pro posto onde eu mandei, ó Isso eu não sabia Olha lá, ó Perfeito Aí, ó 100% do reino Agora vai dar dinheiro, hein? Gostei disso Gostei Achei interessante 24 de dinheiros Gostei 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 Gostei